Olá turma, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E vocês sabem que dia é hoje? Vamos descobrir? Vamos para o nosso calendário. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, dia 31. O mês de agosto chegou ao fim. Hoje é o último dia do mês de agosto do ano 2022. E a nossa data escrita fica assim. Quarta-feira, dia 31 de agosto de agosto de agosto de agosto de agosto de agosto de agosto. Vamos descobrir como está o dia hoje? O dia está ensolarado. O dia está nublado com sol entre nuvens. O dia está chuvoso. Confira aí na cidade onde você mora. Tenham todos uma ótima aula. Bons estudos!